A Rassatuba tem vagas para recepcionista, padeiro, costureira, encarregado de manutenção e operador de telemarketing. O interessado pode se cadastrar em arassatuba.sp.gov.br barra balcão de empregos. Em Presidente Prudente tem oportunidades para servente de pedreiro, motorista carreteiro, operador de rolo, auxiliar geral e operador de serviços. Para mais informações é só acessar prudentedigital.com.br barra balcão barra vagas. E em Rio Preto tem vagas para auxiliar de enfermagem, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, auxiliar de produção e auxiliar geral. Para se cadastrar a uma dessas vagas é só acessar riopreto.sp.gov.br barra balcão empregos. E existem ainda outras vagas disponíveis em nosso portal como consultor de vendas e encarregado de pessoas em Barbosa, enfermeiro e auxiliar administrativo em Bastos, representante comercial e garçom em Castilho. Então acesse sbtinterior.com barra empregos.